Ele é sobrevivente da chacina da Candelária. Olha só, eu vou começar com o Rodrigo Fernandes. Pronto, eu fiz assim de propósito só para pegar eles de 30 aqui. Surpresa. De surpresa. Rodrigo, quantos anos você está? Hoje eu estou com 32, João. 32 anos. Você parece o Ronaldo bonito. Todo mundo fala isso. É mesmo? No ônibus, na padaria. Ou seja, hein? No ônibus, na padaria, no trem. Olha o Ronaldo. Já levou vantagem por causa disso? Não, não, graças a Deus não. Sou bem casado, João. Mas por que você já pensou? O que é que eu aconho? Já pensou em sacanagem? Não, não. Eu estou falando, sei lá, não pagar o ônibus, não. Não, não. Ô, Ronaldo, você é uma pessoa tão simples aqui no ônibus. Querem mais que paguem, né? Tá certo? Você começou a morar na rua com que idade? Seis anos, João. Como é que você chegou na rua? Conta como é que foi. A minha trajetória foi o seguinte. A gente veio de uma origem pobre, porque eu estou falando de 1985, onde a qualidade de vida era baixo, né? Não tinha uma qualidade de vida que hoje tem, né? Hoje... Em que sentido e aonde? Porque tem lugares aonde... É, claro e evidente. A qualidade de vida continua lamentável. Tá péssimo isso aí, tá péssimo. Mas eu vim de uma família pobre, meu pai separou da minha mãe muito cedo, minha mãe tinha que cuidar de três filhos. Naquela época, a pensão que meu pai dava para os três filhos era equivalente hoje de 35 reais, né? Do seu salário mínimo, porque ele era padeiro. E o salário mínimo naquela época era 112 cruzados, né? Era super baixo. E com isso eu fui para a rua para ajudar a minha mãe. Comecei engraxando o sapato. Depois comecei a vender amendoim, aquelas peças de amendoim, naquelas latas, né? Na latinha. E quando eu fui dar conta, eu já estava na rua. Claro e evidente que teve algumas oportunidades. Na época, eu fiz figuração nos trapalhões do Alta Compadecida, né? Fiz na época também que rei sou eu, armação ilimitada. E fui para a rua para ajudar a minha mãe. Quando eu fui ver, já estava morando na rua. O Alta Compadecida, filme ou televisão? Foi o filme. O Renato Aragão, na época. Os trapalhões do Alta Compadecida. Eu estou atrás do Renato. Quando o Renato começa a jogar, a fazer uma alabarista, eu estou atrás com a blusinha listrada preta e vermelha. Eu estou ali atrás dele. Cuidado, vai cair. E eu estava ali. Aí, dali em diante, eu comecei a ir para a rua e tal. Viver, virar, na verdade, o Tom Bradinha, que o pessoal falava, o Xeracola. Conhecia a droga muito cedo. Pena que a gente não pegou essa participação sua no filme. No filme, que é muito ótimo. Pois é. Mas, enfim. Mas por que você foi, além disso, qual foi o motivo maior de te levar a sair de casa? Pela pobreza, né? Para comer três, então deixa eu me virar sozinho. Aí fui morar na rua. Minha primeira casa foi a Praça Paris, ali, na Avenida Augusto Severo. E ali comecei a me enturmar com aqueles meninos de rua. Comecei a virar pedinte nas portas das igrejas. E sua mãe fazia o quê? Minha mãe, naquela época, minha mãe começou a passar roupa, a trabalhar com madames, né? Naquela época, madame contratava muito e tal. Hoje está meio difícil da madame contratar. A ponto da minha mãe já começar a ir para outro rumo, né? Levar uma vida leviana, né? Ah, é? Isso. Aí, quando entrou nesse rumo, eu já não aceitava, porque eu era o filho mais novo e tinha vergonha das pessoas apontar, julgar. Aí fui viver na rua. Aí, quando eu já completei meus nove anos de idade, morando na rua já, com um infrator, um batedor de carteira, né? Que era conhecido na época. Na época tinha a Funaben, né? Que recolhia os meninos de rua, que era um ônibus de uma empresa chamada CTC, que era um ônibus minhocão, antigo. E eles cercavam com uma Kombi, né? E pegava todos os meninos de rua, os moradores de rua, que era chamado ônibus da mendigança. Aí levava a gente para o padre Severino, aí raspava a cabeça, deixava carequinha assim. Antigamente tinha um lema no Rio, que quem passava a máquina na cabeça era fugitivo da Funaben, né? E dali em diante, aos meus nove anos, foi quando, na verdade, Deus estabeleceu uma chamada sobre a minha vida, do que seria a minha vida hoje, né? Eu lembro que tinha um mensageiro pregando a palavra, né? Uma espécie de Bíblia que a gente falava antigamente. E ele foi na minha direção e disse assim, olha, menino, Deus tem uma obra na sua vida. Deus fará da sua vida um grande homem na presença dele. Deus colocará você nos pássaros de ferro, que é avião. Nunca imaginaria, né? Com os nove anos de idade, e eu cheirando cola. Aí eu imaginei assim, deve ser a cola e o Bíblia está... Ou o Bíblia está louco, ou é a cola que está fazendo efeito, eu estou ficando doidão, né? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. E dali em diante, né? Quando eu completei 14 anos, que é o efeito candelária, né? Por que candelária? Que as pessoas perguntam até hoje, por que candelária? Por que os meninos estavam na candelária? É porque ali existia a missa do galo, né? Por isso que o relógio, quando meio-dia ou zero hora, forma-se um galo. E ali tinha bastante pedinte, porque tinha a missa do galo, e reunia-se de bastante menino de rua ali na porta, né? Para pedir, para esmolar, tomar conta de carro, que na época o carro do ano era o Chevette, 1993, Chevette Júnior. E ali a gente ficava esmolando. Mas nessa noite, foi uma noite fria, né? Dia 23 de julho, o dia que aconteceu o fato, era uma noite fria, Jô. E nesse dia a missa não deu um contingente que sempre dava. E acabou cedo, né? Mas a gente começamos a achar estranho, porque o menino de rua, ele é chamado arisco, astuto. Ele conhece a rua, ele conhece o olhar da pessoa. Ele sabe quando o olhar é malicioso, é maldoso. E a gente começamos a desconfiar, porque a presidente Vargas, ela tem, na verdade, os arrumadores, os juntadores de jornais, né? Era aqueles homens que juntavam os jornais para colocar no caminhão para entregar. E nessa noite não tinha nenhum arrumador de jornais. E a gente ficava meio cabreiro, né? Aí começamos, algum grupo foi se escondendo, que era bandos, né? O menino de rua só anda de bando, ele não anda sozinho, ele anda com galera, né? Cinco, seis, é um bando. Até para se proteger, né? Até para se proteger. Então, eu, na época, eu, o Gambazinho, né? O Gambazinho, o Valdivino, fomos para cima da banca de jornal. Quando subimos ali na banca, começamos a se drogar, porque naquela época era cola ou tíner. E ali a gente se drogando ali, por volta de meia-noite e 45, 15 para uma da manhã, por aí, batendo uma da manhã, passou o carro gritando que tinha comida. Olha, tem comida, 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 mas a gente já sabia que poderia ser a funabem, que era chamado Padre Severino. E falamos assim, ó, vamos ficar intocado, que era gíria, vamos ficar intocado, escondido, que de repente a funabem. Se a gente levantar para ir para o carro pegar comida, eles vão cercar e vão pegar. Os que estavam no chão deitado, continuaram parados, mas uma espécie de ligado. Se vier em cima, a gente corre. Não vamos correr, não, vamos ficar todos deitados. Mas quando os de baixo começaram a sentar para pedir comida, que chegaram próximo ao carro, aí começou aquele massacre, né? É tiro para tudo quanto é lado. E tiro daqui, tiro dali. Só deu tempo, deu correr o Gambazinho, desesperado, o Valdivino correu na direção e foram alvejados e morreram ali, né? Quantos sobreviventes? Sobreviventes hoje tem o Wagner, que está na Suíça, né? Wagner, que está hoje na Suíça. Tem a Érica. Tem uma base aí de uns 30 sobreviventes, né? Uns 30, ou até mais, Jô. E morreram quantos? Oito ali na praça. Foram oito ali alvejados, naquela praça. Os responsáveis? Foram presos. Foram presos. 309 anos de prisão, né? E cumpriram quantos? E cumpriram, se eu não me engano, estão para sair agora. Faz 18 anos, né? E está para sair um agora, né? De rua que não está no BEP. Hoje eu sou, eu faço um trabalho de evangelização e ressocialização desses homens, né? Tanto no BEP, quanto no Bangu 1, Bangu 3 e o Moni Sodré. Quer dizer, você vai fazer esse trabalho inclusive com essas pessoas que participaram dessa chacina. Inclusive, Jô, eu tenho um trabalho adentro de ressocialização, né? Eu levo pais para eles, né? Eu chego lá, conto a minha história, sento, reúno e conto a minha história, né? E começo a contar quem fui eu. Eles olham e dizem assim, caramba, você superou, cara. Eu vou superar também, né? Esses massacres, esses homens que cometem crime, que vão presos. Eu chego lá e conto a minha história. E digo, ó, rapaz, eu não fui um sem teto, não usei ninguém. Hoje eu superei, né? Hoje eu tenho um outro pensamento, uma outra qualidade de vida. Você prefere ficar desse jeito num crime organizado? Porque hoje, Jô, hoje, antigamente, as pessoas não tinham vozes. O que hoje está acontecendo? Hoje, essa união do Ministério Público com o governo do Estado e o município está dando voz para as pessoas. Porque antigamente, você ameaçava alguém na rua, ó, vou te bater, a pessoa ficava quieta. Ou se você fala assim, vou te bater, você fala, como é que é? O quê? Ó, quer me bater e tal? E começa aquela movimentação. Agora, você disse que cheirava cola, vocês cheiravam cola, e cheirinho da loló. Cheirinho da loló, né? Como é que é o negócio do cheirinho da loló? Cheirinho da loló, Jô, era fabricação própria, né? Era uma fabricação própria. Como é que é? Os ingredientes. Pode falar, Jô? É claro que pode. Porque... A não ser que você ainda tenha a indústria. Não, 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 tem não. Cheirinho da loló, na verdade, ele era uma mistura de éter, né? O perfume, que é a essência, mas a gente não usava o perfume, a gente usava aquele alfazema suíça antigo, né? Era o álcool, éter, perfume e formal. Misturava aquilo, né? Colocava na camisa, né? E colocava até a boca e o nariz, porque aquilo tem que sugar. E era o efeito de uns quatro minutos, a pessoa fica uma espécie de mongoloide, assim, babando, sem sentido, uma coisa de louco, Jô. Competição de bater... Você falou em bater carteira. Bater carteira, Jô. Mas era uma bateção de carteira com habilidade, de chegar, botar a mão sem a pessoa sentir? Ou era um, tipo, trombadinha? Um empurrava e o outro puxava a carteira? Funcionava muito, num empurrava e o outro batia. Ali na Cinelândia, né? Ali na Cinelândia, ali em frente à Câmara Municipal, ali tinha um ponto de ônibus, que até hoje tem, claro. Mas, antigamente, não tinha o metrô, linha 2, que ia até a Pavona. Ia até em Genho da Rainha, que eram os metrôs antigos. E ali reunia todos os moradores da bachada que trabalhava em Copacabana, Botafogo, Flamengo. E ali todo mundo tinha que desembarcar na Cinelândia para poder pegar as outras conduções, né? Ou outros soltavam na rodoviária e dali pegavam as outras conduções. Então, ali era um ponto farto. Então, a gente mirava, né? Ficava sentado no monumento, porque ali tem um monumento, e mirava. Quando mirava, que via que a carteira era gorda, porque tinha aquelas carteiras que são gordas, né? E tinha aquela carteira que era bem magrinha. Aquela magrinha, não, deixa ele para lá, que está pior do que a gente. Mas, quando tinha aquela carteira gorda, recheada, e o empurrava, né? Um corria, empurrava, desculpa, e o outro batia, voava. Quando ele olhava para o que empurrou, o que já estava vindo atrás, ele tinha pego a carteira e ir embora. E não tinha quem pegasse. Isso sem ensaio, né? Isso sem ensaio, certo? É direto. Direto. E não tinha a guarda municipal, que tem hoje também, né, João? Hoje tem muito patrulhamento ali. Não tinha. O que você está falando, parece que virou a Suíça, João. Tem dois ex-moradores da Suíça que estão ali, pasmos. Aliás, por que um dos garotos foi parar na Suíça? Foi... Um dos sobreviventes. Porque, na época, João... Como é que ele foi parar na Suíça? Ali foi o seguinte, foi o segundo atentado, o primeiro atentado foi a Candelária, né? Foi o primeiro atentado. Ali foi o segundo atentado. Ele voltou para a rua, né? Os policiais tentaram assassinar para... Porque ele foi, na verdade, a testemunha... Testemunha. Chave. E foi o segundo atentado, que foi em setembro. A chacina foi em julho, né? Porque, naquela época, era uma espécie de um grupo de extermínio chamado Cavalos Corredores, né? Era um grupo de extermínio chamado Cavalos Corredores. E ali tentaram, em setembro, tirar a vida do Wagner. Aí, o que aconteceu? Tiveram que mandar ele para a Suíça, que hoje ele está abrigado na Suíça, que não pode voltar, aquela coisa toda. Tem aquele medo, aquele receio de voltar. Ele pode dizer... Você pode dizer em que região ele está lá? Não, não sei. Ele não tem contato também, João. Se eu tivesse, claro, é evidente, né? Agora, esse negócio de bater carteira, você era o que empurrava ou era o que pegava? Eu era tão rápido, Jô, que eu era o que pegava. É pela rapidez, Jô. É que nem eu costumo dizer com a minha esposa. Eu sou muito hiperativo, sou muito rápido, né? Eu estou andando na rua, mas já estou vendo a coisa acontecendo lá na frente. Agora, você, hoje em dia, é casado? Casado. Tem filhos? Tem. Você falou a sua idade, eu esqueci. 32. 32. Tem filhos. E qual é a sua profissão? Além desse trabalho que você faz de evangelização, etc., você tem uma profissão? Como é que é? Tenho, tenho, né? Hoje, eu tenho um... Eu sou, além de ser teólogo, né? Eu sou... Eu estou cursando agora psicanálise clínica, né? Estou cursando psicanálise. Estou me formando. Mas, já fui assessor político, Jô. Assessor parlamentar, né? Mas, isso é outro assunto, Jô. Não, é um assunto bom também, não é? É ótimo. Assessor parlamentar. E deu cursos de teologia, já? Alguma coisa assim? Implantei dentro das unidades. Implanto, né? Dentro das unidades. O Moniz Sodré. É porque não deu tempo de mandar as fotografias porque tem lá, dentro do Moniz Sodré, né? Na direção do Gilson Nogueira, que foi o diretor do Moniz, que hoje está no Bangu 3. Lá, implantamos o curso de informática com a parceria com a doutora Thelma Fraga, que é juíza da primeira vara criminal de Jacarepaguá. Implantamos curso de informática, a teologia, o ensino fundamental, o médio. Então, hoje, o Moniz Sodré, ele é uma espécie de uma cadeia de exemplo. Hoje, o camarada entra lá, um infrator, um traficante, e sai formado. Ele escolhe. Quero fazer informática, quero fazer teologia, ou quero terminar o meu ensino médio para quando eu sair, tiver o extramuro, de repente fazer uma faculdade. Qual é o índice de recaída dos jovens, hoje em dia, que saem depois de cumprir pena? Tem que ter um índice aí de recaída, não é? Não, tem. Se não houver a ressocialização, um índice é de 80%, saiu e volta. E com a... Mesmo com a... Com a ressocialização. Ressocialização. Jô, eu posso dizer que 30%. Cai muito, Jô. Funciona. Você coloca a paz. Porque a maioria dos homens violentos é porque não teve carinho. Foram aliciados pelos pais. Foram maltratados pelos pais. E com isso guardaram mágoas, rancores. Né? E começa a ficar bravo na rua. Né? Quer descontar as pessoas. A resposta é na rua. Isso aí. Comecei aqui com o Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pelo seu depoimento até. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Rodrigo.